Paz do Senhor, amados em Cristo e Jesus, depois de muito tempo estamos voltando para o monte. É alto, descobri um monte aqui perto de casa, forte, alto, bom, sempre que não subiu um monte. Mas, de volta, pagando aquele precinho, pagando aquele precinho, que Jesus deu sagrado, buscar um são, vamos buscar um monte, mas faz um bom tempo que eu não venho mesmo. Agora o Pai deu vitória, também estava com um celularzinho meio ruim, agora estou com um celularzinho melhor, dá para fazer umas programações, uns vídeos, buscar o Senhor com alegria. Aqui o cara sente a glória, aqui é um monte, o cara sente a glória de Deus, não são. Vou dar uma pausadinha aqui, quando estiver lá em cima, fazer uma oração com os irmãos. Olha aí, amados, a imansidão deste lugar, em cima do monte, nós estamos já aqui, já cheguei. Olha só como é que é essa planície aqui em cima. Em cima, a planície, é um lugar bom para buscar o presente de Deus. Nem sempre que a gente tenha essa liberdade, né? É uma liberdade no monte buscar Deus. Vamos mais para a ponta ali, né? Os irmãos que gostam de monte, né? Sabe do que eu estou falando, que é um lugar a sós, né? Meio secreto com Deus. A paz do Senhor, varões de Deus. Estamos aí, chegamos no lugar desejado, reservado, né? Onde vamos fazer a oração, né? Também faz muito tempo que eu venho no monte. A graça a Deus deu vitória, né? Para nós estarmos aí de novo. Com muitos irmãos que já estavam em contato, falaram comigo. Foram muito abençoados, através das minhas orações, Jesus operou na vida deles. Também irmã bastante. Que através das minhas orações, Jesus operou na vida deles. E eu criei, não vai ser diferente, né? Vamos retornar e buscar nos montes de novo. Deus está dando oportunidade, dando força, saúde. É, um lugar bonito. Glória a Deus. Lugar. Lindo, né? Glória a Deus. Bem alto aqui, muito alto. E acende a presença de Deus. E fazer uma oração com os irmãos. Vamos buscar, né? Agora, ó Deus, que temos que buscar mais, né? Nós já buscavamos quando estava ali no antigo ministério, né? Antigo ministério. E fiquemos ali, tempo ali, buscando o Senhor. Agora, agora que o Senhor nos deu um ministério, que a igreja de Deus eterno porta a salvação em minhas mãos, aí que nós vamos buscar mais, pagar mais o preço ainda, né? Nós fomos fiel à palavra, nós fomos fiel a Jesus, fomos fiel à santa doutrina. Zé lembra pela santa doutrina, zé lembra pela palavra? Quando nós estávamos em outro ministério, né? Zelando ali para o ministério, para a igreja de Deus. Quanto mais agora que Deus nos largou o ministério em nossas mãos, nos confiou, esse reino aí para dar fruto. Então agora que nós vamos buscar, né? Já tem dado todas as coisas. Tem dado saúde, força, graça, para buscar na oração, no jejum, e também nos monte agora. Fazer uma pequena oração com os irmãos aí. Então, aí está começando uma obra aí, né? Que é a igreja que o Senhor deu em nossas mãos. Igreja de Deus Eterno, Porta da Salvação, né? E nos localiza aí no Pinheiro, na Lomba do Pinheiro. Nossa grande obra, não podemos parar, né? Zelando pela palavra, Zelando pela doutrina santa que foi nos ensinada, não é de homem, mas de Deus, de Jesus, como nós temos Zelando. Não para dizer ela pela doutrina, Zelando pela palavra, pela verdade. Fazer uma pequena oração, lembrando que a palavra de Deus fala assim, Aquele que me busca, me acharás, né? E tem uma coisa muito importante para falar, que quando buscar o Senhor de todo o coração, aí o Senhor deixa se achar. Então, há uma necessidade de buscar o Senhor de todo o coração. E... Faz muito tempo que nós viemos no monte, agora Deus é Vitória, no monte, né? Saúde... Saúde é a bastante. E... A palavra de Deus é aqui, para nós ir, a ordem, e fazer... O ID, ID, né? E mostrar as boas obras, né? Mostrar as boas obras, né? Para aquele que veja as boas obras, e dê glória a Deus. Temos que ser luz para o mundo. Então, temos que mostrar as boas obras que nós fizemos, como aqui estamos orando no monte. Então, né? Devemos mostrar as boas obras. Glória a Deus. Que, né? Para que eles glorifiquem a Deus. Como lâmpada no mundo. Para que eles que estão na escuridão, vejam luz em nós, né? Claro que aqui é só um vídeo, que é a minha oração ali secreta, eu e Deus, né? Logo aí no monte, ali, ó. A oração secreta é eu e Deus, agora. Fazer uma oração com os irmãos aqui. Mas, após essa oração aqui, aí eu vou para o secreto e Deus. E aí sim, aí não tem que ter vídeo, aí não tem que ter nada, não tem que ter vídeo, aí não tem que ter filmagem, porque ali é o secreto com Deus, né? Não é particular com Deus. Mas, por enquanto, aqui, é só um videozinho. Então, né? Eu aprendi assim, todos os irmãos que vêm para o monte, tem o seu secreto com Deus ali. Ali, quando já vai para o secreto com Deus, ali não tem filmagem, ali não tem vídeo, ele não faz nada, porque é uma oração em secreto com Deus. Como diz a palavra, né? Que tu buscar o Deus em secreto, né? Tu e Deus, no público, né? Ele vai te recompensar, ele vai se manifestar, né? Com a oração e o jejum. Então, fazer uma oração com os irmãos, o Senhor me deu essa palavra. O Senhor só dá semente a quem sabe semear. O Senhor só abre a porta a quem sabe entrar. O Senhor só levanta em abundância aquele que sabe repartir. Então, como diz aquela palavra, e o Senhor só dá a quem sabe pedir. Pedir será dado. e a palavra diz que muitas vezes não recebe porque não soube pedir. Então, aqui é um segredo da revelação. Para te receber, tu tem que saber pedir. Peça para o Senhor com sabedoria. E a palavra que eu deixo é essa. Pedir, pedir será dado. Bater e se abrirá. Buscar e acharei. Porque quando pede, recebe. Quando busca, encontra. E quando bate, se abre. E é na oração. Não tem outra. Na oração, né, irmão? E orando com inteligência. Vou fazer uma pequena oração. Meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado. Estamos nessa grande obra. Quero orar com os irmãos, quero orar com as irmãs. Estão olhando esse vídeo. Há muito tempo que eu não faço vídeo, mas eu sei que grandes irmãos foram abençoados, hein? Através da minha pequena pessoa, em Jesus. E vão ser abençoados de novo. Né? De novo. Então, vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. E me colocar na tua presença aqui agora, Senhor. E venha buscar a tua face. Oh Deus poderoso. Essa pessoa que vem orar, vem pedir. Que ela venha aprender, Senhor, pedir. Para que receba. Venha aprender a bater para que se abra. Venha aprender a procurar para que se acha. Porque o Senhor é verdadeiro e não nega a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Todas as coisas cooperam para bem daquele que te ama. E nós te amamos. Nós te buscamos. É assim que essa pessoa venha receber das tuas mãos, da tua parte, Senhor. Aquilo que ela vem batendo faz anos. Vem batendo e buscando na tua parte. Que as portas se abrem para esse homem. Que as portas se abrem para essa mulher. Que a cura chegue a essa casa. Que o milagre chegue a essa família. Em nome de Jesus Cristo. Que a bênção alcança essa vida. Que tenha pedido em tuas mãos, que tenha tuas mãos. Venha alcançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ali para o secreto. Essa oração não pode postar, não pode, né? fazer vídeo. Essa oração não dá. Vamos para o secreto agora. Só o Pai, o Filho, o Espírito Santo e eu. Então, que na bênção do Senhor Jesus Cristo, irmão e irmã. Vamos se vendo. Deus abençoe na paz de Jesus, na graça do Espírito Santo.